O relator, iremos acatar a sugestão da Vossa Excelência. É uma questão de ordem. Artigos 41 e 64, eu queria invocar, permite? É que o artigo 41, no inciso 23, dá à Vossa Excelência o poder de solicitar ao assessoramento institucional, tanto à Vossa Excelência quanto ao relator, é prestação de assessoria ou consoria técnica legislativa ou especializada durante as reuniões da comissão. No 64, nós temos uma confirmação desse direito e a redação no capítulo é assim. As comissões contarão para o desempenho de suas atribuições com assessoramento e consoria técnica legislativa especializada em suas áreas de competência, a cargo do órgão de assessoramento institucional, a cargo do órgão de assessoramento institucional da Câmara. Em nenhum momento está autorizado a contratação de empresa privada. Então, eu não queria tornar uma posição final, que eu queria que nós tivéssemos a oportunidade de avaliar, mas há uma lei de 8666, certamente a contratação de uma empresa não vai representar contrato de 80 mil, cento e poucos mil reais, especialmente uma empresa como a Croll. Então, nesse sentido, eu queria que a Vossa Excelência, neste caso, porque quanto às subrelatorias, decisão anterior, o pessoal já expressou sua opinião. Eu queria que a Vossa Excelência pudesse flexibilizar sua posição, porque a Vossa Excelência já citou a Croll, que inclusive, já foi no caso do Opportunity, Daniel Dantas, todos lembram, é condenada, denunciada pela Polícia Federal do nosso país. E como você já falou no nome da empresa, eu queria pedir que flexibilizasse isso para que em outro momento nós pudéssemos... Obrigado.